1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Os papis vão rodando e logo respirando E a perna do meu lado faz rodinhas de amor O short sai, o short no fim E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A perna do meu lado faz rodinhas de amor O short sai, o short sai, o short sai, o short sai E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A perna do meu lado faz rodinhas de amor 2, 3, 4, 5, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E todos vão cantando a marcação 3, 4, 5, 7, 9 E todos vão cantando